Alexandre Alfaiate e Nuno Santos, árbitro da partida Luís Ferreira, será auxiliado por Luís Cabral e também por Nuno Alves. Também pareceu, mas chamou e avisou, obviamente, a dizer que para a próxima vez o Guiado, porque poderia vir aqui. O árbitro que isso acontecesse, avisou o jogador do Marítimo, portanto, vai fazer mais um cruzamento, demora algum tempo, agora sim, cruza as paraterras de ninguém, o público pediu para cruzar e depois ele acaba por cruzar e cruza desta forma. A intenção do Vidal Rossi, toca tudo lá na frente, é para o Vidalos, bem metido esta bola. Vidalos, cruzamento e depois há um primeiro cabeceamento e vai a festa esquerda, o Guiado Rossi já deu para a pana, Vidalos tem um adversário, dois à larga e um, que há cinco, consegue se libertar do jogador do Benfica, fez falta ao livre para a formação, encarnado. Não, não fez falta. Vido à direita o Armando, arremessou para o Vidalos, a dominar Vidalos, que queria meter para o Eber Bessa, consegue, pão devolvido à Vidalos, está na grande área e agora mais amarelo, este é Gonçalo Reias, tocando na frente de Vidalos, Gonçalo Reias, Vidalos, lá vai o peruano, tocando para, vai entrar então o conjunto maritimista Marcos do Barbeiro, Samanel Silva, penso que é o Marcos do Barbeiro que vai entrar, é exatamente coerente e depois, sal de barbeiro.